Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é a Jelzinha e hoje, a pedido de muitos de vocês, um inscrito me falou Ah Jelzinha, grava com o Feaster, há muito tempo que você não grava com ele. Eu tinha o print da mensagem dele, mas eu fiz uma limpeza no meu celular e eu perdi e eu agora não sei mais onde ele comentou. Mas eu trouxe a gameplay do Feaster, né, meu queridinho. Eu gostei, já havia muito tempo que eu não jogava com ele muito tempo mesmo, porque das últimas vezes que eu joguei com ele, que foi quando veio essa skin, eu tomei um pau mas pense num pau. Eu perdi a toda hora, veio até bote, foi um inferno. Aí eu tomei meio trauma e parei de jogar com ele mas, a pedidos, vim trazer essa gameplay hoje pra vocês e foi maravilhosa. Eu tava bem estressada nesse dia e aí confesso que a adrenalina me ajudou bastante. Bem, é isso. Eu realmente espero que vocês gostem me deixem saber nos comentários o que vocês acharam. Não esqueçam de avaliar o vídeo, comentar, né, óbvio e se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, tá bem? Um grande beijo pra todos vocês e até a próxima. Ah, não se esqueçam, divirtam-se! Tchau! Tchau! Bem, eu tenho uma coisa com esse mapa. Eu não sei o que acontece. Parece que eu só caio nele quando eu tô de Hunter. Festa! Party! 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 Honey? Tá lagado, amor! Nossa! Esse é o meu Fister. Menina, ela caiu na puta que pariu. Foda, né? Aí depois eu jogo com outro Hunter e eu não costumo me acostumar. Ah, não costumo. Não consigo me acostumar com esse... Com esse... Com o hitbox dos outros. Ela nem pariu o boneco, meu Deus. Alguém já tá porra aqui. Deve ser a Perfuma. Passou da minha vida. Jesus, amante. Eu tô muito desculpa, Enchantress. Eu tô muito, muito desculpa. Eu sei o quanto isso é chato. Eu sei. Eita porra, onde é que tem cadeira? Se ela tiver com build de struggle, ela dá struggle. É ou não? Deixa eu ver aqui pra onde tá a galera. Tá pra ali. Duas máquinas já se foram. Já estou ouvindo alguém chegar. Perfuma. Acho que eu não vou usar pra Perfuma. Droga, acabei usando pra Perfuma. Eu não vou pegar a Enchantress. Porque ela tá com macaco. Eu já botei ela na cadeira mesmo, então foda-se. Vou tentar colocar a Perfuma na cadeira. Vem a Doctor agora. Deixa eu ver onde tá a Doctor. Já tem alguém aqui? Tá ali. Perfuma salvou a Enchantress. Sem... Eu tô muito desculpa, Doc. Só a Enchantress agora vai ter que vir. Deixa eu ver onde tá a Enchantress. Se bem que vai bater na... Vai procurar a Doc. Eu vou colocar a Doc na... No porão. Faltam três máquinas. A Enchantress tá ferida. Eu não vou ser dessas, né? Não usei o Blink. Nem tive a oportunidade de usar o Blink. Vou ver se achou o... O Alçapão. Deixa eu ver. Pra que lado ela tá... Tá pra ali. Tá ali. Nossa, o Alçapão deve estar ali. Não tá. Gata. Onde você tá? Será que ela foi salvar? Não. Deve estar procurando o Alçapão. Eu não... Não vi. Ela tá por aqui. Será que o Alçapão tá ali? Não tá. Bem. Agora vai dar fogo. Ô, gente. Doida. Meu Deus. Onde é que ela tá? Ela tá na fábrica fazendo o quê? Eu não tô entendendo. Ela tá aqui em cima. E como é que não deu corvo? Porque o coração tava batendo. Filha da puta. Ai, meu Deus. Mulher, vem cá. É. GG. 4K. Eu não vou te deixar viva. Porque senão tu me dá macacão. Foi isso. GG, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu tava um pouco enferrujada. De Fister. Eu já tinha muito tempo que eu não jogava de Fister. Eu fiquei até com medo, assim. Mas essa foi a minha primeira partida. Depois de muito tempo. E eu fiquei feliz com o resultado. Bom, que eu acho que eu ainda não perdi o jeito. Eu acho. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra todos vocês. E... Não esqueçam de dar like e comentar, tá? É isso. Um grande beijo pra todos vocês. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.